Fala galera! Tudo bem pessoal? Mais um vídeo aí pessoal. Estava aqui, dando um acabamento aqui no meu Google Belo, estou fazendo outro aí, fiz bastante. Em breve pessoal, estou fazendo aí a minha quitanda, o resultado da chita está dando certo, o que foi plantado no início do canal aí, a gente já está colhendo, meu irmão já está vendendo, em breve eu estou abrindo minha quitanda aí, certo? Estou inaugurando a quitanda, acho que não vai mais 25 a 30 dias aí, o negócio está funcionando aí, vou fazer as imagens. E aproveitando aqui pessoal, o gancho aqui, choveu a noite toda, eu ia levar umas 40 mudas aí, para a gente levar para o sítio, era de graviola, cajueiro, mangueira e outras mais aí, e mais um deu, por causa da chuva. Então, como está chegando muita pergunta lá na página, aí o que vai estar respondendo aí aos poucos, tá? Se tiver alguma dúvida pode deixar aí, a gente vai dar uma pesquisada e vai responder. Bom pessoal, o seu Miguel da Silva, lá de Angi, na cidade de Angi, Tocantins, ele está perguntando, ele mandou um vídeo para a gente, mandou uma foto, mostrando um exemplar disso aqui, ele disse que ganhou de um amigo dele, lá é conhecido por Caradoar, ele disse, o amigo dele disse que era uma batata, que era comestível, e ele perguntou lá para a gente, mandou uma foto, bom seu Miguel, isso aqui na verdade é comestível sim, isso aqui a gente já tem no sítio, eu trouxe lá, só para fazer o vídeo, eu pus para germinar aqui na terra aqui, ela demorou aqui 30 dias para brotar essa raizinha aqui, já está brotando aqui um olhinho aqui, já vai nascer os ramos aqui dele, é uma trepadeira, isso aqui foi trazido da África, pelos africanos da escravidão, não é um produto aqui do Brasil, certo? e é comestível sim, você pode usar na carne, usar de frito, e tem outras receitas, é muito mais aí na internet, você vai encontrar muitas receitas, é uma batata, outros conhecem por inhame, ele tem um gosto de inhame, mas ele também pode ser usado como batatinha, substituir a batatinha, ele tem até mais amido, mas eu não vou aprofundar muito não, o link vai ficar aí embaixo, embaixo aí, no vídeo para você dar uma olhada, você tirar mais dúvidas e saber mais sobre essa batata aqui, aqui a gente conhece por caramuela, tá? Mas em outras regiões aí é conhecido por caradoar, caramuleque, ela é uma trepadeira, como eu já falei, ela cresce que nem maracujá, você vai estar plantando ela aí e vai colocando um galho, um tronco ao lado dela aí, para ela ir seguindo e colocar fitas, o arame, aí vai ficar do seu glúteo, certo? Para plantar não tem mistério, você vai, se você quiser plantar em casa também, você pode estar plantando aí no vaso, puxar esse vaso aqui só para ela germinar mesmo, para ela plantar e coloquei esse vaso aqui, mas você pode estar colocando em um balde pequeno, maior, tá? Aí você vai fazer aqui um fendazinho aqui, um buraco com um substrato, uma areia, coloca ela aqui, deixar em um local, certo? Que ela leve para deixar no sol, agora você vai enterrar ela completa, ou deixando na sombra aqui, tá? Porque está chovendo bastante, mas você pode estar cavando mais aqui, tá? Não tem um lado específico não para você colocar ela mesmo, você pode colocar ela de qualquer posição, tá? Colocando ela aqui, enterra ela, só um pouco de camada de terra por cima, deixa aqui essa vasinha aberta aqui, se quiser, tá? Rega ela, sempre deixar a área úmida, certo? A área sempre tem que ter que ficar úmida aí, e... Olha só, quando ela começar a brotar, aí você vai colocar um... Vou pegar esse pincel aqui, só para demonstração, você vai colocar aqui ao lado dele aqui, uma palhação de armadura, tá? Aí ele vai subindo, você vai passando umas fitazinhas aqui e ele vai subindo. Depois aí você pode colocar uma fita aí, e ela vai pegar o destino dela, aí você vai só colher, depois de seis a oito meses ela vai estar... Ela vai estar aí pondo as batatas, as batatas não é no chão, elas vão colocar que nem maracujá, uns cachinhos, vai estar caindo, quando elas caírem, que elas ficarem bem no ponto de... de... de armadura, no ponto de... que você está comendo aí, você pode estar... ou... vendendo, usando em casa mesmo, para substituir a batatinha, que é bem mais nutritivo do que a batata comendo. Bom, pessoal, é isso aí, quem gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se aí, e dá uma olhadinha na nossa página, o link está aí também embaixo, o link do blog, é... vou deixar o link aí do... falando mais sobre a batata aí embaixo, dá uma olhadinha lá, se tiver alguma dúvida, deixa para a gente aí, que a gente vai estar respondendo, ok, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tá? Fé em Deus e viva a natureza, pessoal!